Então, Thiago, meus vendedores não estão fechando venda reclamando que os clientes são muito chatos e na hora de assinar e comprar, os caras simplesmente somem ou criam um montão de desculpa e não estão virando negócio. Se isso está acontecendo contigo, esse vídeo é pra você. Se tem uma coisa que o meu time não gosta, imagino que isso deve acontecer a mesma coisa na tua empresa, é cliente com objeções. Mas, cara, isso é uma grande cagada. Por que é uma grande cagada? Cara, toda vez que o cliente tem uma objeção, ele está te dizendo, por favor, me convença a assinar o contrato com vocês. O cliente que você tem que se preocupar, que pra mim é um problema, é quando o cara não tem um motivo pra não ter fechado o negócio ainda. Quando o cara não tem nenhuma objeção e simplesmente ele não assinou. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não está sendo sincero com você. Se ele não está sendo sincero, você não se conectou. Se você não se conectou, dificilmente existe uma relação de confiança. E, cara, eu não vejo uma venda sem uma relação de confiança. E aí você tem um grande problema. Então, beleza, Tiago. Você está maluco. Você está me dizendo que ter objeção é um negócio bom. Agora me explica. O que eu faço com o meu cliente que está cheio de objeção e não assina o contrato comigo de jeito nenhum? Cara, essa é a melhor parte da venda. Porque se você seguiu todo o processo, você entendeu que esse cara tem poder de compra, você entendeu qual é o orçamento dele, você entendeu que o teu produto resolve o cenário dele, o que está faltando apenas são algumas inseguranças que existem na cabeça do seu cliente que precisam ser retiradas. Como é que a gente resolve isso e fecha essa venda? Cara, igualzinho o Capitão Nascimento entrando na favela, fatiando. Caraca, fatiando. Pô, ficou legal isso, né? Então, como é que você fatia a objeção? Para com o teu cliente, agenda uma reunião. Eu gosto de fazer isso com o meu time de vendas. Eu gosto de ensinar eles a resolver sozinho. Mas se eu vejo que é um cliente um pouco mais casca grossa, eu entro e aí eu uso toda a minha autoridade. Tudo bom? Boa tarde. Aqui é o Tiago, diretor de vendas. Então, eu fiquei sabendo, queria saber como é que está o atendimento do meu time. Cara, deixa a conversa fluir, se apresenta e mostra que o cara é importante para você. Beleza. Teve o primeiro papinho? Cara, acha uma entrada de conexão. Eu chamo isso de rapor. Então, existe alguma semelhança entre nós dois em que eu consigo quebrar esse gelo e estar mais próximo de um amigo do que de alguém que está tentando empurrar um produto? Beleza. Você já ligou um gatilho na cabeça do cara que ele vai te tratar muito melhor do que ele te trataria um simples vendedor. Então, beleza, cara. Já me apresentei, já entendi, já me conectei. Qual é o próximo passo? Olha, eu queria entender por que a gente não fechou o negócio e o que está faltando. Cara, não fala nada. Não cria objeção você. Deixe o cliente contar a objeção dele. Silêncio total e ele vai começar a falar. Deixe ele abrir o coração. Muitas vezes ele vai falar, não, olha, poxa, eu não tenho certeza se o seu produto ou se o seu serviço vai resolver a necessidade da minha empresa. Beleza, você está com uma objeção de produto. Não, sabe o que é, Thiago? É que, cara, eu fiz as contas aqui e está caro. Você está com uma objeção de valor. Não, Thiago, sabe o que é? É porque no passado eu contratei uma empresa parecida com a sua e no final não deu certo. Opa, ele tem uma experiência negativa com uma empresa semelhante à sua. O que você precisa? Você precisa listar cada uma dessas objeções. Trabalha para retirar cada objeção de maneira individual. Então, beleza. A primeira objeção é que você fechou com uma empresa no passado que não deu certo. Então, cara, eu queria te apresentar a quatro clientes meus que são do mesmo segmento que o seu e que fecharam o negócio comigo e tiveram uma excelente experiência. Inclusive, eu não vou te contar como é que foi, não. Eu vou te dar o telefone deles e gostaria que você tirasse essa dúvida com cada um deles. Pode ser? Beleza. Se o cara tirou essa dúvida, essa objeção está riscada. A próxima objeção é, poxa, eu preciso disso muito rápido e eu acho que o prazo que você me deu para entregar esse projeto não vai ser suficiente. Poxa, mas me explica muito bem. O que você precisa muito rápido? É o projeto inteiro ou é uma parte desse projeto? Ah, pô, para mim é importante porque vai ter uma festa aqui, então esse pedaço aqui vai ter que estar funcionando. Beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o meu time aqui que trabalha para entregar o projeto e vou ver se a gente consegue antecipar. Se eu conseguir antecipar isso aqui para te entregar nesse prazo, a gente está com o negócio fechado? Risca outro. Beleza, risquei duas objeções. Faltou preço. Cara, preço é a pior das objeções, mas ao mesmo tempo é a mais fácil de ser retirada. O que eu faço quando um cliente fala aqui assim, Thiago, falta preço. Cara, deixa eu entender, a tua necessidade é um serviço realizado com excelência ou você está precisando de alguma coisa mais barato, mais em conta? Beleza, se for algo mais barato, mais em conta, analisa se tem alguma coisa do teu escopo que está previsto ser entregue que pode ser retirada. Então olha só, poxa, eu trabalho com filmagem, então eu vou tirar a vinheta porque aí fica mais barato para você, eu vou gastar menos tempo e a gente consegue chegar no teu valor. Beleza? Então, 100 reais de desconto é o suficiente para a gente fechar? É, cara, mede sempre quanto que é a expectativa dele de pagar. Se o seu time de vendas levantou o orçamento antes de fazer a proposta, é perfeito, porque você não vai fazer uma proposta fora da expectativa dele. Tenha atenção se o cara não está querendo apenas te espremer. Evidencie os atributos e a qualidade que o teu produto, o teu serviço tem, porque isso te ajuda a não ter uma argumentação. Assim, cara, tem certeza que você quer correr o risco de fazer com alguém que não vai ter um trabalho sério, que não vai te entregar no prazo, que não vai te entregar na qualidade que você precisa? Cara, na maioria das vezes, quando você explica muito bem o motivo do seu preço ser aquele e defende claramente a tua qualidade, a tua excelência e por que você está cobrando aquele valor, cara, 99% dos consumidores preferem ser bem atendidos do que ter um serviço de baixa qualidade e de baixo valor. Ficou com alguma objeção? Tem alguma dúvida ainda sobre como fechar essa venda? Manda um comentário, me manda um e-mail, me adiciona no LinkedIn, me manda mensagem de fumaça, eu vou ajudar a retirar uma objeção. Se você quiser, eu ligo para aquele cliente chato que não está fechando o negócio junto contigo e te mostro que é muito mais fácil retirar uma objeção do que você imagina. Gostou do conteúdo? Deixa a sua curtida, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e manda para aquele teu amigo vendedor que não está sabendo retirar a objeção. Passa esse vídeo para o teu time de vendas, eu desafio eles a trazer uma objeção que eu não consigo retirar. Beleza? Vem comigo!